Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos lá pessoal São nove e agora são Dez horas E Fiz a corrida do ovos agora Sempre quando estou aqui no Gapão pego o ovos Já colhi esse aqui já Os baldes cheinhos, é mesmo? Beleza? É É isso aí Olha pessoal, hoje vai ser um vídeo rapidinho Só para mostrar para vocês como é que estão as galinhas aqui Olha o galo ali como é que está Beleza? Aqui São dois galos assim que vem com a negra Olha aí Eu deixei ele aqui que as galinhas se sentem bem com eles Não digo não Então é isso aí pessoal As galinhas comendo Cheguei lá e botei comendo novamente para elas Sempre boto Boto de manhã, meio dia, tarde Eu boto pouco E vou dividindo a ração Durante o dia Sempre elas estão comendo Beleza? Então acho que se você botar muito Elas come tudo de uma vez só Então Vamos você botar um pouco de manhã Um pouco de Umas dez horas Mais um pouco, umas duas horas Outro pouco no finalzinho da tarde E assim vai Beleza? Eu sei que eu estou trabalhando aqui agora E está dando certo Está dando certo Porque elas estão colocando álbuns Enquanto elas estão colocando a média de 130 De 125 a 130 125 a 132 Fica assim 132, 132 125, 132 É assim A média é essa Dois dias em seguida Que elas colocaram 132 Alvos Então é isso aí pessoal Valeu Um abraço aí Para todo mundo Para quem é meu inscrito aí Para quem não é inscrito também Um abraço para todo mundo Fica com Deus aí Quem parece se inscrever no canal Agradeço muito Dá aquela força aí O amigo aí Beleza? Valeu Tchau, tchau pessoal Um abraço Tchau